Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso que será misturado bem A beleza é mesmo o teu lugar É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois quem deseja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai ser de ser Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber